Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a participação da ministra do meio ambiente Isabela Teixeira no evento em comemoração ao dia internacional de proteção da camada de ozônio. Acompanhe. O programa brasileiro de eliminação dos HCFCs e do plano nacional de eliminação dos CFCs. Gás que possui potencial de aumentar o efeito estufa 10 mil vezes maior que o gás carbônico usado nas geladeiras antigas até sua proibição em 2001. As ações de proteção da camada de ozônio são coordenadas pelo Ministério do Meio Ambiente com participação de outros seis ministérios que compõem o Comitê Executivo Interministerial. São eles Ministério das Relações Exteriores, Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Ministério da Fazenda. As ações de controle e fiscalização do consumo, uso e comércio das substâncias destruidoras da camada de ozônio são realizadas pelo IBAMA. O Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA atuam em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e a Agência de Cooperação Internacional Alemã, GIZ. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra, Sua Excelência, Ministra do Estado do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. O representante e residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Jorge Chediak. O presidente do IBAMA, Sr. Volnei Zanardi Júnior. A gerente de projetos do Programa Proclima, apoiado pelo governo alemão por meio da Agência de Cooperação Internacional Alemã, Stephanie von Heinemann. Neste momento, passamos a palavra ao representante do Programa Proclima, Stephanie von Heinemann. Boa tarde. Excelentíssima Ministra, Isabela Teixeira. Presado Jorge Chediak. Presado Volnei Zanardi Júnior. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o Ministério do Meio Ambiente, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Secursos Naturais Renováveis, pelo convite. Também agradeço a presença de todos. Eu estou aqui hoje para representar o Sr. Bernhard Ziegle, que é o diretor internacional do Programa Proclima. É um programa apoiado pelo governo alemão, por meio da Agência de Cooperação Internacional, AGEZ. 25 anos atrás, com o protocolo de Montreal, foi aprovado um acordo ambiental exemplar a fim de proteger a camada de ozônio. Trata-se de um acordo ambiental que evoluiu a partir de regras limitadas para países desenvolvidos. E se tornou um acordo ambiental extremamente ambicioso, que tem se tornado um modelo exemplar para outros acordos ambientais. Estudos científicos têm mostrado que o protocolo de Montreal é bem eficaz e que também é uma prova para mostrar que esforços conjuntos entre os governos, com o setor produtivo e também com a sociedade em todo, é uma forma de enfrentar desafios ambientais, problemas ambientais, de uma forma bem eficaz e com sucesso. A AGEZ Proclima é a agência bilateral na implementação do protocolo de Montreal e estamos honrados de ser parceiro do governo brasileiro e de poder fazer parte do sucesso do protocolo de Montreal no Brasil. Nesta parceria, especialmente, destaca-se a implementação do programa de treinamento e capacitação de aproximadamente 25 mil mecânicos e técnicos de refrigeração que foram treinados em boas práticas de refrigeração em cooperação com o SENAI no âmbito do Plano Nacional de Eliminação de CFCs. Hoje, não somente comemoramos os resultados alcançados no passado, mas também podemos olhar para o protocolo de Montreal com sucesso, visando a continuação desse sucesso através do Programa Brasileiro de Eliminação de HCFCs, que foi aprovado no ano passado pelo Fundo Multilateral para a implementação do protocolo de Montreal. A AGEZ, em cooperação com o Ministério do Meio Ambiente, vai implementar as atividades no setor de serviços sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente. Estão previstas as seguintes atividades. Treinamento e capacitação de mecânicos e técnicos de refrigeração que atuam na manutenção e reparo de sistemas de refrigeração em supermercados. Também é um programa de treinamento para mecânicos e técnicos que atuam na manutenção e reparo de sistemas de ar-condicionados, tipo split, realização de projetos demonstrativos e assistência técnica para melhor contenção de HCFCs. Também a implementação de um sistema de documentação online para gerenciar o consumo dos HCFCs e de outros fluidos frigoríficos. E também atividades e campanhas de conscientização e divulgação. Nesse sentido, gostaria de agradecer à excelentíssima ministra Isabela Teixeira e ao seu ministério, especialmente à equipe da proteção da camada de ozônio. Gostaria de agradecer também ao senhor Jorge Chidiek e à sua equipe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E também ao senhor Von Zanardi Júnior e à sua equipe do IBAMA pela cooperação exemplar. Agradeço por sua atenção. Muito obrigada. Sou eu já? Não, não. Não, já sei isso. Gostaria de convidar o embaixador André Correia do Lago, diretor do departamento de meio ambiente. André, na alegria e na tristeza, hoje é um dia felicíssimo. Por favor. Depois eu vou dizer o porquê da minha afirmação aqui. Nós registramos e agradecemos a presença do embaixador André Aranha Correia do Lago, diretor do departamento do meio ambiente e temas especiais do Ministério de Relações Exteriores, à coordenadora-geral de meteorologia, climatologia e hidrologia, Darly Rodrigues da Silva, Henriques da Silva, perdão, à fiscal federal agropecuário do departamento de sanidade vegetal do MAPA, Débora Cruz. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente do IBAMA, senhor Von Zanardi Júnior. Obrigada. 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 Bom, boa tarde a todos. Queria, inicialmente, saudar a ministra Isabela Teixeira, gostaria de saudar o embaixador André Correia do Lago, o senhor representante penúdio do doutor Shidiak, e a senhora Stephanie. Eu também queria registrar a presença do doutor Fernando Marques, do doutor de qualidade ambiental do IBAMA, que é a área do IBAMA que tem essa responsabilidade de operar, vamos dizer assim, a questão relacionada a essas substâncias que destroem a camada de ozônio no IBAMA. Eu acho que esse é um exemplo de uma cooperação de grande resultado, tem sido extremamente efetiva, e o IBAMA tem sido, desde o início, um parceiro dentro desse processo, tendo a sua missão de órgão de fiscalização, de órgão de controle ambiental no âmbito federal. E, dentro desse processo, nós temos visto que várias das ferramentas que nós temos aprimorado durante esse tempo, como o Cadastro TEC Federal, tem sido um elemento importantíssimo desse, vamos dizer, desse ambiente de controle, de aprimoramento, do processo de implementação desse acordo. É extremamente, vamos dizer assim, agradável, está hoje já com 15 anos, nós estamos comemorando 15 anos desse processo, 25 anos... Eu sou novinho, sou novinho. Então, 25 anos, e eu vejo que esse processo é um exemplo para outros tipos de situação que nós podemos praticar no âmbito da gestão pública federal. Então, eu queria registrar mais esse processo do que o Ministério do Meio Ambiente, na parceria, o papel que o IBAMA vem desenvolvendo dentro desse processo, e registrar que, por exemplo, um dos elementos que nós devemos lançar agora, ainda esse ano, que é o relatório de qualidade do meio ambiente, vai ter uma parcela registrada muito efetiva em relação a essa temática da camada de ozônio, de todos os avanços que nós fizemos durante esses anos. Então, eu queria agradecer a todos essa oportunidade. Obrigado. Nós agradecemos as palavras do presidente do IBAMA, senhor Volneis Anad Júnior, e agradecemos também a presença da gerente de programas de cooperação multilateral da ABC, Alessandra Ambrósio. Agradecemos ainda o diretor da Diretoria de Qualidade Ambiental do IBAMA, Fernando da Costa Marques. E agradecemos pela presença também a assessora especial da ministra do Meio Ambiente, senhora Marília Marreco. Neste momento, passamos a palavra ao representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o senhor Jorge Chediak. Senhora ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, senhor presidente do IBAMA, Volneis Anad Júnior, senhor embaixador Andrei Correia do Lago, senhora representante da Agência da Cooperação Alemã, Stephanie von Heinemann. Amigas e amigos, senhoras e senhores da imprensa, quando recebi o convite para participar desta comemoração, voltei a ler minhas notas sobre o protocolo de Montreal. E, realmente, este processo e esse documento, esse acordo internacional, representam um modelo de como a comunidade internacional pode confrontar problemas globais. lembremos que o protocolo começou primeiro com um descobrimento científico. Molina e Roulas encontraram que tínhamos um buraco na camada de ozônio e que esse buraco era resultado da ação humana. Da ação humana no sentido da geração e a produção e a geração dentro da atmosfera de certos gases, gases que foram considerados nos anos 30, quando foram descobertos, quase mágicos, gases utilizados para a refrigeração. Então, descobrimos que esses gases fantásticos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo, estavam destruindo o meio ambiente global. Como sempre, esses descobrimentos científicos foram questionados. Muito tempo. Que não tínhamos buraco na capa dozônio. Depois, bom, sim, temos um buraco na capa dozônio, mas não podemos confirmar que esse buraco é resultado da ação humana e depois, sim, realmente é resultado da ação humana, mas o que podemos fazer? Fazemos. Mas, eventualmente, o setor privado e os científicos do mundo geraram gases com o mesmo efeito industrial, criaram esses gases, mas que também não geravam destruição da camada do ozônio. Então, o resultado desse acordo e que tínhamos um problema e as condições tecnológicas para resolver esse problema geraram este acordo que hoje estamos comemorando. Que é um acordo modelo por muitas razões. Primeiro, eu me acordo realmente global. 196 países são membros e são parte do protocolo de Montreal. Segundo, estabelece o princípio de responsabilidade compartilhada, mais diferenciada. Porque todos os países temos que fazer algo, mas a maioria do estoque desses gases foram generados pelos países mais ricos do mundo. Terceiro, também, que estabeleceu mecanismos para compartilhar avanços tecnológicos. E quarto, também, que estabeleceu um mecanismo financeiro para apoiar a transição dentro dos países em desenvolvimento. E, depois, escutar esta mesma descrição, estou quase pensando que seria o sonho do acordo de mudança climática. Esperemos que a evolução das negociações leve a esse processo nessa direção. Sabemos que o Brasil está liderando muito nesse sentido, mas, realmente, esse modelo do protocolo de Montreal poderia ser a grande solução a este grande tema que temos hoje a nível mundial. Dentro desse acordo global, o Brasil tem sido um país modélico em termos de compromisso institucional das autoridades nacionais, da participação ativa do setor privado e da utilização eficaz e eficiente de recursos. Ao mesmo tempo, também, com parcerias muito amplas, com atores da cooperação internacional, como a cooperação alemã, e também do setor privado, de empresas pequenas, menores, de entidades de capacitação, etc. Também, mostrando o caminho de que, para confrontar esses problemas globais, precisamos a participação de todos os setores. PNUD tem trabalhado com o Brasil há 20 anos, ou seja, são 25 anos do protocolo de ventral e também os 20 anos da cooperação PNUD Brasil na implementação do protocolo. Temos mobilizado conjuntamente mais de 63 milhões de dólares e temos colaborado na eliminação de mil toneladas desses gases originais, da primeira geração. e, de fato, o Brasil tem atingido seu objetivo com antecipação. Agora, estamos na segunda fase do protocolo, eliminando aqueles gases que considerávamos bons naquela época e eram bons em termos de camada de ozônio, mas são ruins em termos de gases de efeito estufa. Cada molécula desses gases tem a possibilidade de capturar mil vezes mais calor que as moléculas do tradicional dióxido de carbono. Então, o Brasil está mostrando este protocolo um instrumento global excelente e acho que no Brasil temos, além de comemorar esse grande avanço global, os avanços nacionais muito destacados que o país tem atingido. Confirmamos nesta ocasião o interesse e o compromisso institucional do PNUD de manter e aprofundar essa cooperação e pensar também em próximas épocas em cooperação sul-sul, porque tradicionalmente o modelo de transferência tecnológica implícito no protocolo era a cooperação norte-sul. Agora, países como o Brasil também estão em condições de gerar tecnologia própria e de compartilhar essa tecnologia com melhor semelhança de condições com outros países em desenvolvimento. Em suma, acho que estamos num dia para realmente comemorar uma grande iniciativa global e também o grande sucesso que este grande país tem atingido em implementar essa agenda que toda a humanidade precisa. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Jorge Chediek, representante residente do Programa das Nações Unidas. Passamos nesse momento a palavra ao embaixador André Aranha Corrêa do Lago, diretor do Departamento de Meio Ambiente e Temas Especiais do Ministério de Relações Exteriores. Senhora Ministra, mais integrantes da mesa, muitíssimo obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Realmente é com grande alegria que a gente festeja esses 25 anos. Acho que o nosso Jorge explicou muito bem a importância desse protocolo e realmente esse protocolo era o que se imaginava que daria para fazer com o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto é filho da esperança de se ter a mesma lógica aplicada à mudança do clima. Evidentemente, a questão da mudança do clima não só tem uma dimensão de complexidade muito grande, mas, sobretudo, tem uma dimensão de que ela atinge praticamente todas as atividades econômicas e, portanto, os valores de tudo aquilo que foi possível no protocolo de Montreal não foi possível da maneira como se queria no protocolo de Kyoto. Mas, de qualquer maneira, muitas pessoas consideram esse, o protocolo de Montreal, o acordo mais bem sucedido da história das Nações Unidas, porque, realmente, ele, em pouquíssimo tempo, se passou daquele todo um tipo assim o sonho da realização multilateral, primeiro, o conhecimento científico, seguido da decisão política, seguido de cooperação internacional, ação nos países e tudo isso coordenado para um resultado com uma rapidez absolutamente extraordinária. Então, realmente, é um dia muito positivo para todos nós e é um dia, também, que marca essa cooperação maravilhosa que existe entre o Ministério do Meio Ambiente e o Itamaraty em trabalharmos juntos nesses projetos, porque o que torna o Brasil, como disse o Jorge, aqui, talvez um país que cada vez mais pode dar cooperação internacional, é a competência nacional do Brasil. É o fato de nós termos cada vez mais pessoas de grande qualidade, muitas vezes com o apoio da cooperação internacional, nós criamos no Brasil um corpo de pessoas invejado pela maioria dos outros países em desenvolvimento e eu acho que nós estamos entrando em uma etapa em que o Brasil vai ter a obrigação de levar essa sua experiência para os outros países e o Ministério do Meio Ambiente e o Ibama são extraordinários nesse sentido. Então, eu acho que é um dia realmente de grande alegria para todos nós e muito obrigado pelo convite, ministro. Obrigado, embaixador André Aranha Correia do Lago, diretor do Departamento de Meio Ambiente e temas especiais do Ministério de Relações Exteriores. Queremos registrar a presença neste evento da consultora Lia Márcia Silva Ora, que trabalha com o tema aqui discutido por mais de 20 anos. Neste momento, passamos a palavra para a ministra de Estado do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Boa tarde a todos e todas aqui presentes, senhores jornalistas, cinegrafistas, analistas ambientais, funcionários administrativos. Eu quero cumprimentar o meu caro amigo Jorge Adjek, que é o único argentino que é um amigo sustentável. Eu sempre faço essa brincadeira com ele, mas eu já fiz em Nova Iorque com todo o mundo do PNUD, no mundo inteiro, e foi uma gargalhada geral. Mas, enfim, o Jorge tem sido um tremendo parceiro nosso, não só o PNUD, mas, particularmente, a gestão dele. E eu tenho certeza que vocês serão informados brevemente de novas cooperações, de novos desdobramentos, em função dos resultados da Conferência Rio+, e o papel não só que o PNUMA, mas que o PNUD, exercerão na implementação daquilo que é o legado da Conferência. Quero saudar aqui a Stephanie, agradecer as suas palavras, amigas, e, mais do que nunca, Stephanie, agradecer, sim, que a cooperação internacional na área de meio ambiente é uma cooperação entre amigos. E o aprendizado da cooperação internacional em relação à questão ambiental, se é possível o Brasil chegar, como nós estamos chegando agora, em resultados, de ter cumprido 100% o protocolo de Montreal, também isso é muito em parte ao esforço e a toda a dedicação dos técnicos, dos ministros, dos negociadores da cooperação internacional, a partir de um momento que decidiram, de fato, trabalhar de uma maneira, com uma envergadura muito maior em relação à questão ambiental, e o Brasil foi eleito como um país que esse potencial estava definido. Foi visto, e nós estamos colhendo resultados absolutamente estruturantes para aquilo que o Jorge fez referência, e o embaixador Corrê do Lago também, de nós desdobrarmos a cooperação para outros países. Chegar no momento do Brasil oferecer esse conhecimento daquilo que, no jargão, é o fortalecimento da cooperação sul-sul. E já estamos fazendo na área de florestas, estamos fazendo na área de queimadas, na área de clima, e devemos, sim, incrementar na chamada área de desenvolvimento industrial. E vou ressaltar aqui uma característica muito especial do protocolo de Montreal, porque, se é possível ter os resultados que nós tivemos no Brasil e estão tendo em outros países do mundo, é porque esse protocolo também envolveu diretamente a sociedade e o setor produtivo. O desenho dele é de uma riqueza excepcional, porque ele passa pelo conhecimento científico, faz para a decisão política, mobiliza os seus recursos, define os mecanismos financeiros de implementação e de cooperação e chama o setor produtivo com a questão da inovação tecnológica e chama os atores diretamente envolvidos que vão ser os responsáveis por recepcionar os resultados desse desenvolvimento tecnológico, que é o caso que nós vamos ver mais à frente, já a fase que o Brasil tem de eliminação dos bancos de CFCs com iniciativas que tem proprietários aqui de supermercado, de padaria, de açougue, que foram beneficiados por esse programa e vão ter com isso um incremento no seu trabalho, no dia a dia, na sua qualidade, na sua atividade profissional. E aí a gente começa a influenciar e falar de desenvolvimento sustentável para todos e não na teoria. Isso é um dos maiores exemplos de que é um esforço, mais do que um esforço, é um programa extremamente bem concebido, e eu tenho um particular orgulho de ter sido parte da construção desses 25 anos. Não tanto pela idade, porque eu já passava os 25 anos, isso me dá um certo nervoso, e estou vendo várias pessoas aqui que eram tão novos, tão magros, tão jovens, mas todos continuam com a mesma energia de fazer chegar 25 anos depois. E eu gostaria, neste momento, de fazer uma especial saudação às equipes, e eu estou vendo várias dessas pessoas aqui, que começaram comigo lá atrás, como funcionária do IBAMA, e depois no Ministério do Meio Ambiente, conduzindo, ou ajudando a conduzir o Protocolo de Montreal, ou esse programa que tem várias expressões de cooperação. eu queria, inicialmente, saudar a equipe do IBAMA, porque o IBAMA tem um papel essencial não só no controle das importações e exportações, mas é o órgão que informa oficialmente, portanto, é responsável pela avaliação dos dados, de tudo aquilo que o Brasil produz, para ser, portanto, responsável ou certificar aquilo que o país está fazendo. E a equipe é uma equipe nova, não é a equipe das antigas, mas os antigos migraram para o Ministério, tem alguns tombados que estão lá no Ministério, vou fazer referência já já, mas tem a Miriam, cadê a Miriam? Eu gostaria, eu não conheço a Miriam, está lá atrás, similamente, você é analista nova, de carreira, parabéns, porque eu sei que você lidera a equipe, seu nome é Potzerraum, é isso? Potzerraum? Potzerraum. O Eduardo Santos, cadê a equipe do IBAMA? O Eduardo não veio? Não veio, está vendo? A Anivalda, está aqui também, e a Clívia também, não veio? Então, você está representando a equipe do IBAMA, junto com o doutor Fernando, diretor da área de qualidade ambiental, de todos nós, e o coordenador. Cadê o Cláudio? Ah, o Cláudio está ali atrás, escondidinho. E o Paulo, já vou fazer referência, estão todos de cabelos grisalhos, mas estão todos lá determinados. Essa turma começou, mas começou, eu vou homenagear uma pessoa que foi ex-presidente do IBAMA, que hoje está na minha assessoria, e que tem origem nela vários desses esforços, que é a Marília Marreco. Então, todos nós passamos pelo critério Marília e sobrevivemos. Inclusive, o protocolo de Montreal. Dando uma homenagem aqui à velha guarda e também à velha guarda do Ministério. Estou vendo aqui minha querida amiga Magna, estudamos juntas na universidade, e a Magna persistiu e continua e está aqui a questão toda do protocolo de Montreal. Como também o Alex. Quem é o Alex? O Alex está aqui? Cadê o Alex? É você? Você que cuida para tudo andar direitinho. A administração toda, toda a gestão é com você. Muito bem. E o Fábio está aqui? Você é novo analista ambiental, então veja a responsabilidade. Fiz questão de falar com você por último, porque nós vamos todos nos aposentar e você vai cuidar daqui para frente. Então, você tem mais 25 anos. Porque tem uma etapa agora, a última, o DHSFC. Vamos, pelo menos, mais uns 10 anos você tem. E uma homenagem especial à Lia Márcia, que está aqui presente, que não faz parte mais da equipe, mas ela foi muito ferrinho de dentista. Às vezes, eu queria matá-la, porque ela ficava atrás de mim. Nem eu falei, não aguento mais falar de ozônio. Mas é por causa da determinação dessas pessoas. E é uma parte muito feliz, é uma lembrança muito feliz da minha época, como funcionária de carreira, tanto do IBAMA como do Ministério do Meio Ambiente, de ter sido ajudada a construir o resultado desse protocolo. E quero fazer também uma homenagem a uma outra brasileira. Faltou quem? Ah, não colocaram o nome dele para mim. Então, Frank, eu perguntei o nome da equipe. Os novos, os velhos eu me lembro, mas os novos é impossível. Muito prazer. Você tem mais 25 anos de quarentena, não é isso? Muito bem. E eu tenho uma pessoa que eu gostaria também de homenagear, que é uma brasileira que hoje dirige o PNUD de Nova Iorque, exatamente o protocolo de Montreal e Nova Iorque, a doutora Sueli Carvalho, que foi da CETESME, uma amiga nossa, e que é parte também dessa construção. Ela começou lá atrás e hoje é responsável por toda a coordenação do protocolo no mundo todo em Nova Iorque. É um time de brasileiros, nem todo mundo é cearense, mas estamos prezendo o mundo inteiro. Tenho a certeza que nós estamos lá e vamos fazer mais. Eu pedi ao embaixador Corredo Lago que sentasse a mesa conosco, não só por uma questão de protocolo, de cerimonial, etc., mas ele fez uma referência aqui no final sobre a parceria do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério das Nações Exteriores, com o Itamaraty, e essa parceria está cada vez mais sólida. Obviamente, em alguns momentos tem algumas trepidações, é absolutamente natural, das divergências e construção de convergências, mas isso retrata a importância da temática ambiental na agenda global de negociações e da importância do Brasil no mundo globalizado do ponto de vista da geopolítica do desenvolvimento. E eu, como gosto muito de história, eu vou compartilhar com vocês, entender a importância histórica que a gente tem, que o Itamaraty representa e mostra na construção do multilateralismo e hoje a importância da agenda ambiental dentro da agenda do multilateralismo, quer dizer, e a centralidade do Brasil. Mas o embaixador, além de ser o nosso parceiro, o nosso amigo, o diretor do departamento, foi um dos grandes negociadores da Conferência Rio Mais 20, é o nosso negociador-chefe de mudança do clima, um parceiro do embaixador Figueiredo, é nosso dedicado parceiro em relação à questão da COP da biodiversidade, na Goia, junto com o embaixador Figueiredo, mas ele também tem uma árvore genética importante e que nos orgulha como brasileiros e ano passado nas Nações Unidas nós tivemos questão de passar no corredor onde estão as fotografias de todos os secretários-gerais e presidente da Assembleia Geral. Ele é neto do chanceler e do ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, que foi também o primeiro, foi o presidente da Assembleia Geral da ONU em 1947, quando se decidiu pela partilha da Palestina e que criou as condições para a criação dos dois estados, de Israel e do Estado da Palestina. Então, essa história, essa presença, essa tradição, de um diplomata que, como tantos outros diplomatas, tem a tradição de colocar o Brasil na vanguarda, está hoje, certamente ele terá que escrever a história da família dele como embaixador da área ambiental. Então, eu tenho absoluta expectativa que a gente vá criar realmente, sejamos absolutamente bem-sucedidos, não só com o protocolo de Montreal, mas, fundamentalmente, nesses desafios que estão sobre a mesa agora, que, essencialmente, é implementar o legado da Rio+, no que diz respeito principalmente ao chamado Fórum de Alto Nível Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos Desenvolvimento Sustentável, ele deverá ser o nosso representante nessas negociações, como também aquilo que é o desafio de mudança do clima, a partir do que nós fizemos em Durban, o Brasil provocou uma nova situação política de negociação de um novo acordo em relação ao clima, que levará às novas condições, esperamos nós, a partir de 2020, de um acordo global, único, e que se inspire nos resultados e no formato do protocolo de Montreal. E, como também é responsável estar nessa batalha conosco, da implementação, da ratificação e da implementação do protocolo de Nagoya no âmbito da conversão da diversidade biológica. Estou fazendo isso porque, para vocês compreenderem que o legado de 92 está, em parte, aqui nesta mesa, nesta sala, com os senhores ajudando a construir os resultados desse legado, que hoje ganha um novo patamar com a Rio Mais 20 e ganha um novo patamar com os resultados do protocolo de Montreal, 25 anos depois, e com os resultados que nós temos fé, que conseguiremos nas negociações de clima e nessa nova fase da Convenção da Diversidade Biológica. É importante que as pessoas entendam que o Brasil é absolutamente um país essencial e estratégico naquilo que são as negociações globais que levam à temática de desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, e levam à temática da inserção da questão ambiental naquilo que são os desafios da geopolítica e do desenvolvimento. E isto, para que a gente seja bem sucedido como país na política, é necessário conhecimento técnico-científico, é necessário que as instituições sejam fortalecidas, é necessário o conhecimento e a permanência dos técnicos construindo o conhecimento sobre aquilo e sobre a realidade do país. Se isso, não adianta ter só a ciência se essa ciência não é aplicável de tal maneira que o supermercado A, a padaria B, possa recepcionar isso na sua atividade do dia a dia e aí, de fato, fazemos a diferença. E essa é a importância das instituições ambientais, uma instituição feita o IBAMA, que persegue, se dedica, mesmo com equipes pequenas, a manter a implementação, os resultados da implementação desses protocolos. Então, é um motivo de particular orgulho como funcionária de carreira do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que a gente possa não só celebrar os 25 anos, que a gente possa não só celebrar os resultados do Brasil de ter cumprido todas as metas e não só celebrar o papel do Brasil na agenda multilateral e o protocolo de Montreal nos credencia a avançar mais ainda, mas, certamente, celebrar aquilo que o Instituto e que o Ministério e que as instituições técnicas e científicas associadas, as universidades, a cooperação internacional, os consultores, a cooperação via PNUD, na realidade, nos permite, nos sugere novos caminhos para avançar essa fase, a segunda fase, que remete ao final do HSFC e não necessariamente, na minha opinião, nos perdermos em substâncias que necessariamente não estão no âmbito do protocolo de Montreal. É importante ter essa objetividade da mensagem política porque o êxito do protocolo de Montreal é essencial para que a gente possa modelar novos acordos e não deixar com que, eventualmente, substâncias que possam ser importantes para outros fenômenos globais, mas não necessariamente sejam importantes para a questão do ozônio, se ocupem de uma estratégia sem os devidos alicerces, sem os devidos caminhos construídos, do ponto de vista político e do ponto de vista dos resultados. Temos um compromisso absolutamente formal com a sociedade brasileira, não só naquilo que a indústria é uma parceira de internalizar tecnologias ou de incrementar o desenvolvimento tecnológico, de capacitar mecânicos. Eu me lembro da época em que o drama era as espumas dessas cadeiras, nós estamos sentados, essas espumas eram dramáticas e elas ilustravam para mim que eu não podia sentar na cadeira porque estava contribuindo para o buraco da camada de ozônio. Eu falei, bom, então está certo, como é que eu lido com essa espuma? Era toda a dedicação, isso foi superar e agora o momento que se coloca é exatamente de avançarmos nos projetos de refrigeração comercial e de ar-condicionado em uma tecnologia que nós vamos aqui reconhecer o esforço de um projeto piloto que está sendo feito aqui em Brasília, mas mais do que isso, com a certeza que nós vamos concluir nos prazos que estão estabelecidos essa última etapa, essa segunda etapa, a última etapa do banimento dos HCFCs. O programa tem recursos adicionais, da ordem de 19 milhões de dólares para os próximos três anos, foi fruto da negociação ano passado, não foi isso, que nós conseguimos, e fortalece exatamente essa parceria com o PNUD, com a cooperação internacional e mostra que é possível que o Brasil possa fazer o congelamento, depois fazer a eliminação progressiva e chegar a quase 5 milhões de toneladas de CO2 equivalentes eliminados, mais uma adicionalidade de eliminação. O Brasil, que já é o país que mais reduz, que mais tem a melhor performance do mundo de redução de gás de efeito de estufa e gás equivalentes. Então, é absolutamente importante que a sociedade brasileira tome conhecimento de que ela é parte dessa construção global de um planeta melhor, mas ela não é só parte, ela é responsável por resultados absolutamente exitosos e que mais do que isso, como ela é responsável por isso, nós teremos que estender essa nossa performance a outros parceiros, a outros países em desenvolvimento, de tal maneira que a gente possa dar celeridade a esse acordo e celeridade aos bons resultados. Então, eu gostaria aqui, mais uma vez, de parabenizar a equipe pelo esforço, dizer que valeu a pena, os últimos 25 anos valeram a pena do ponto de vista de dedicação. Eu vejo a Magna, eu fui sair várias vezes do Ministério, a Magna estava lá no ozônio, ela foi literalmente capturada e dedicada e manteve os compromissos e está aqui o país cumprindo mais uma vez as suas etapas e os seus compromissos e mais do que nunca oferecendo uma oportunidade respeitando a sua história e a tradição de brasileiros ilustres no multilateralismo quanto tantos outros, mas que temos a sorte de que o neto do doutor Oswaldo Aranha, do chanceler Oswaldo Aranha, tem a chance de estar hoje na área ambiental. Tenho absoluta certeza que isso faz parte da renovação de toda a agenda multilateral da importância de um novo mundo que está surgindo e que eu tenho firme convicção que nos próximos 20 anos será absolutamente consolidado esse modelo, pelo menos se assim fizermos com o legado da Rio+, 20, é por onde o Ministério do Ambiente e o Ministério das Nações Exteriores estão convergindo de maneira absolutamente determinada de que a gente possa realmente mostrar o legado da Rio+, 20 e mostrar aos senhores a riqueza e a responsabilidade que todos nós brasileiros temos com a agenda ambiental para nós, não só para a nossa qualidade de vida, mas fundamentalmente para a qualidade de vida no planeta. E esse é o grande desafio. Então, parabéns a todos e quero dizer que eu estou absolutamente satisfeita com o tal do O3, que é o ozônio do ponto de vista dos resultados. Parabéns à equipe e eu sinto muito orgulho de ter sido parte disso. Obrigada a todos. Só uma questão que eu esqueci de informar. Ele manda tantos bilhetes para mim, é uma coisa assim, não é só a presidenta, todo mundo manda um bilhete para mim. O Fundo Clima, que é o Fundo de Mudanças Climais do Ministério do Meio Ambiente, também está estudando o financiamento diferenciado pelos equipamentos que, além de eficientes, do ponto de vista energético, do ponto de vista de emissões, também seja do ponto de vista de impacto a camada de ozônio. Significa dizer financiamento direto, tanto no fundo com aquilo que é o recurso do Ministério do Meio Ambiente, como também aquilo que é objeto de financiamento via BNDES, o fundo que tem as melhores condições de juros hoje para o investidor por industrial brasileiro em todas as questões ambientais. Isso é mais um esforço da gente juntando o Plano Político Nacional de Mudanças do Clima com o Protocolo de Montreal e com esses novos caminhos que nós começamos agora no Catar, no final do ano, essencialmente, para o primeiro passo para as negociações a partir de 2013, o novo Acordo Global de Mudança do Clima. tem aqui a turma do Clima, então sejam bem-vindos mais do que nunca ao Protocolo de Montreal e vamos fazer um protocolo nacional de negociação que possa, no mínimo, respeitar a trajetória de Montreal. Muito obrigada a todos. O projeto de refrigeração comercial para pequenas empresas no âmbito do Plano Nacional de Eliminação dos CFCs teve como objetivo realizar diagnóstico sobre o funcionamento de equipamentos de refrigeração antigos, contemplando a análise de fatores tais como estado de conservação, vazamento de CF6 e HCF6, consumo e gasto de energia, ações de reparo e manutenção. As seguintes empresas de Brasília foram contempladas com a substituição dos seus equipamentos antigos de refrigeração e obsoletos, seus equipamentos de refrigeração antigos e obsoletos por novos e eficientes. A panificadora Costa Bela, Sobradinho Frios, Restaurante Companhia do Sabor e Supermercado Renascer. Essa iniciativa permitiu a comparação entre o sistema antigo e o novo, a fim de demonstrar os benefícios econômicos e ambientais da substituição de equipamentos com mais de 10 anos de uso, fornecendo subsídios para que outros empresários do setor venham a tomar decisões semelhantes. Neste momento, convidamos os representantes das empresas, participantes do projeto de refrigeração comercial para pequenas empresas no âmbito do Plano Nacional de Eliminação dos CFCs, para receber das mãos da ministra do Ministério do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, os certificados de reconhecimento. Por favor. Eu soube que tem dois aqui, não é? É representante? Neste momento, será feita a entrega pela ministra Isabela Teixeira à representante da panificadora Costa Bela. Bom, é bom que é Bela, não é? Entendi. Obrigada. Agora, o representante do supermercado Renascer irá receber os certificados das mãos da ministra Isabela Teixeira. Na sequência, convidamos o secretário substituto da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, Adriano Santiago de Oliveira, para fazer uso da palavra e realizar a entrega à ministra Isabela Teixeira da placa comemorativa dos 25 anos do Protocolo de Montreal em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Brasil em prol da proteção da camada de ozônio. Placa esta firmada pelo diretor executivo do PNUMA a Kim Steiner e pelo secretário executivo da Convenção de Viena e do Protocolo de Montreal Marco Gonzalez. Excelentíssima ministra Isabela, ao cumprimentá-la, eu gostaria de estender os cumprimentos a todas as autoridades da mesa, o doutor Vonney, o doutor Jorge Chediek, o doutor Stephanie, o embaixador Corrêa do Lago, a todos os presentes e eu gostaria de, ao entregar essa placa, senhora ministra, registrar em nome do secretário Klink, que lamenta muitíssimo não estar presente, ele teve a missão no Acre, outra importante missão, mas ele pediu que eu registrasse que a secretaria gostaria de manifestar que a entrega dessa placa em suas mãos simboliza o resultado de um esforço incansável de todo o governo, notadamente o comitê executivo interministerial de proteção ao camada de ozônio, o Prozon, e aqui eu vou pedir a permissão da senhora para quebrar um pouco o protocolo e citar alguns ministérios e repetir alguns nomes das pessoas que a senhora já citou, dentro do Prozon, o Ministério das Relações Exteriores, temos aqui o nosso embaixador Corrêa do Lago, líder na negociação de mudança do clima e na parte do protocolo de Montreal, o secretário Túlio Andrade, que é nosso parceiro na negociação de mudança do clima e parceiro da doutora Magna na negociação de Montreal, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, doutora Darli, da Silva, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, doutora Débora Cruz, os Ministérios da Saúde, Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, Ministério da Fazenda, nossos parceiros, IBAMA, na presença do doutor Volney, doutor Fernando da Costa Marques, doutor Cláudio Lieberman e equipe, ao PNUD, doutor Jorge Cediac, gostaria de mencionar também doutor Carlos Castro, Rose, que está aqui presente, também equipe, equipe da GIZ, doutor Stephanie, Agência Brasileira de Cooperação, doutor Alessandra Ambrosi e doutor Federico Figueiredo, todo o setor privado, toda a sociedade, não poderia deixar de citar, claro, a coordenação de proteção da camada de ozônio na pessoa da incansável doutora Magna Ludovici, toda a equipe, Frank, o Fábio, que está se juntando agora à equipe, o Alex, ao Departamento de Mudanças Climáticas, doutora Karen Suassuna, diretora do departamento, doutora Malíria Marreco, doutora Lia Márcia, enfim, todas as pessoas, eu acho, ministro, que ao nominar órgãos e pessoas, a gente corre o risco de cometerem injustiças, provavelmente, as terei cometido, mas eu gostaria de pedir para aqueles que não foram citados, que se sintam também portadores dos agradecimentos dessa conquista, e, é claro, agradecer a senhora ministra, que lidera e atua junto com todos esses atores, citados e não citados, na proteção da atmosfera, para proteger não só a nossa geração atual, como a geração futura também, tanto no que diz respeito à proteção da camada de ozônio, como no que diz respeito à proteção do sistema climático global. Parabéns, ministra, parabéns ao governo como um todo, aos setores produtivos, à sociedade, e é com orgulho que agora eu passo a placa. Obrigada. Deixa eu só fazer um comentário, já que eu quebrei todos os protocolos. Tem uma coisa particularmente emocionante, não só... Esse programa mostra a história, um pouco da história da área ambiental no Brasil, e que muitas vezes as pessoas falam de outras histórias na área ambiental, mas esse é um programa que mostra um problema global cuja solução... Eu fiquei muito emocionada em entregar o certificado para dois... E assinar para mais dois, aqui mais para dois comerciantes, e que você imaginar que você vai entrar numa padaria, numa cidade aqui de Brasília, eu nasci em Brasília, na cidade de satélite, no Cruzeiro, em Sobradinho, aqui no plano piloto, e vai ter um certificado na porta dizendo que ali tem o protocolo de material, que é um negócio incrível, né? É sensacional, porque está todo mundo falando português, brasileiro, em Brasília, e a gente lá fora negociando e buscando os recursos e a vitória, como é que significa ganhar 19 milhões de dólares, pegar mais 5 milhões de dólares aqui, escrever Prodoxi, 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 quem sabe a sigla sabe o que significa, negociar infidavelmente com o Pnud, vai e volta, vai e volta, mas, e convencer o setor produtivo que esse era um caminho. E nenhuma empresa quebrou, ao contrário, todas as empresas tiveram inovação tecnológica, aumentaram-se os mercados, teve mais emprego, teve mais conhecimento, teve inovação tecnológica, internalização dessa tecnologia no Brasil, qualificação profissional e as pessoas dizem que não vale a pena proteger o meio ambiente, pelo amor de Deus, vamos desenvolver com sustentabilidade, aqui é uma prova concreta que em 25 anos se transformou em realidade completa, fazendo a ponto que a panificadora Campo Bela, tem a Bela na história, vai chegar lá, ela vai colocar a placa e quando for comprar o seu pão, você não vai falar que o pão é gostoso, é mais barato e é sustentável e ainda ajuda a salvar o planeta. Isso é um marketing sensacional, não é isso? Como o orgulho e a autoestima do comerciante que está fazendo o seu papel, ele está realmente fazendo a diferença. Então, todos podem fazer e esse é o nosso desafio como gestores públicos, internacionais, globais ou nacionalmente falando, de melhorar a vida de todos e com isso melhorar também a vida no planeta. Então, muito obrigado, muito obrigado pela homenagem, o Adriano ficou emocionado porque ele começou, estudava na COB quando ele veio trabalhar aqui no Ministério, era para discussão de mudança do clima, hoje é um grande especialista em clima, e seguiu a carreira, fez concurso no Ministério, saiu da consultoria, virou funcionário de carreira, determinado, colocou a gravata e agora assumiu, faz todas as negociações, já está pronto para a reunião do BASIC semana que vem, de clima, que a gente já começa as negociações. Mas é com muito orgulho que eu vejo, no volto foi, 99, 2000, 2000, 2001, que ele veio para o Ministério, um garoto, terminando o mestrado dele, ainda continua um garoto, mas continua nervoso, mas excepcionalmente competente. Parabéns, um beijo para a equipe toda, para toda a SMCQ, que é a SQA, a velha SQA, Secretaria de Qualidade Ambiental, de que eu tenho muito orgulho de ter participado. Vamos trabalhar, porque tem mais 25 anos e tem a turma nova que assumiu e que precisa cuidar do programa. Muito obrigada a todos e uma boa tarde, acho que eu passo para você a palavra. Obrigada. A participação da Ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, no evento em comemoração ao Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio. Com o tema Protegendo Nossa Atmosfera para as Gerações Futuras, o evento conta com a apresentação dos resultados do Protocolo de Montreal, no Brasil. Esse acordo internacional instituiu o compromisso de controle das substâncias destruidoras da espessa concentração do gás que protege a terra da radiação ultravioleta. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.